Fala pessoal, beleza? Nas notícias de hoje, Ross perdeu a paciência e mandou o papo reto. Veja também, Jason e Gorgonoide sobre o guest pose do Ramon Dino. Confira. Você tá falando do Ramon com words ou do... É, o guest pose do pessoal. Não, eu postei de todo mundo. É isso que eu tô querendo ver. Ramon na open. É. Então eu vou tirar o áudio aqui porque senão vai ficar duplicado. Aí não faz sentido. Mas comenta pra nós aí, Jason. O que você tava achando dessa baixaria aí? Foi bom, né? Tipo, eles colocaram os meninos da Classic no canto. Que é normal, já era esperado. Mas foi a primeira vez que a gente viu o Ramon posando, fazendo pose às oito. Ele fez todas as oito poses compulsórias do lado dos open. E aí dá pra ver que, tipo, que os caras pesam 20 quilos a mais que ele. Mas o desgraçado ainda é grande, né, velho? Não, ele é grande, mas, tipo, olha ele do lado dos caras competitivos ali. Os caras top. É, mas o que me espantou nesse guest pose aqui de maneira positiva, que eu particularmente gosto, é o Andrew Jackett, mano. Ele tá igual um baiacu, mano. Ele e o Samson Dauda, velho. Eu acho que eles são, na atualidade, os maiores representantes da old school é os dois, cara. Eu acho que eles são muito foda-se, mano. O Andrew tá cabuloso, velho. Será que ele... Mano, se ele chegar seco, eu acho que ele vai lá pro top 3. Tô falando assim, é um cara que tem potencial na minha cabeça, tá ligado? Só que ele é um incógnita, né? Mas deixa eu ver aqui. Ele é muito bom, mas de costas varia. Essa comparação aqui é boa ver, né, Jason? Que é o... O Derek Lansford do lado do... Do Nick Walker, que são caras que vão disputar mesmo. Ou a perna do Derek melhorou, hein, mano? É porque quando ele tá pesadão, a perna dele fica ótima. Mas na hora que ele vai ficar seco, a perna dele dá uma miada. A perna dele fica... A cintura escapular do... Do Samson Dowd é embaçada, né, mano? Foca ali no Earth do lado do Andrew Jacked, velho. É até sacanagem, mano. Olha ali, velho. Nossa senhora, velho. É uma diferença muito grande, cara. É muito... É muito bizarro. E o Wurz é safado. Ele nitidamente aí se preparou pra esse negócio. É, ui. Ele foi lá pra ser comentado, tá ligado? Pra mim ele tá melhor aí do que no dia. Ele aí tá melhor do que no dia do Olímpia. Tá grande. Não. O problema é que com certeza, desse jeito que ele tá aqui, ele não bate peso, né? Não, bate não. Olha as poses dele de costas, pra você ver. Como as costas dele é onde ele perde. Na hora que ele vai secar, as costas dele é onde some tudo, filho. Que aí a dorsal dele saiu, velho. Olha lá. Ela fica bem encaroçada, né? Fica bem melhor, né? A do Ramon também, tá? A do Ramon também... Não, a do Ramon Mia muito. Mia pra caramba, tá? A do Ramon Mia Califa. Mia bem. Mia demais, tá doido. Parece um gato raivoso. Mas, mano, olha o tamanho que tá o Ender Jacket, mano. Não, olha só. Olha que bizarro, ó. O... O Earth, ele tá na frente do Ender Jacket e ele tá pequeno, ó. Nem com o passinho do Toguro dá não, mano. Olha isso, mano. Dá não. É, cara, é diferente. E de costas do Sansão Dauda também é... É um negócio diferenciado, né, Jason? Fica pra nós, né? Tem mais da pose armada, não? Ó, o Ramon é grande, né, mano? É, velho. Não, tipo assim, pra... Ele é diferenciado mesmo, tipo, ele é muito grande, cara. E, tipo, eu acho que aí ele tá com mais ou menos uns 118, 119 quilos. Ah, ou seja, o pessoal fica sonhando com o Ramon na Open aí, mano, mas a chance de acontecer é quase nula. Então, na Open ele tem que botar 10 quilos, né? Não, na Open ele tem que ir pra 130 e competir com 120 no começo da carreira dele na Open. Mas pra ele ser campeão, é 125 no palco, Jason, pra cima. Você não acha, não? Ou eu tô ficando... Não sei. A gente tem que pensar o seguinte, ele tem a mesma altura do Brandão. Isso, eu parto desse ponto. Isso. Ele... Eu acho que ele precisa 135 no auge do peso e competir com 120 pra... É, mas eu acho que ele com 120, ele não é campeão do Olimpia. Ele consegue classificação pro Olimpia. É isso que eu ia dizer. Eu não sei se pra ganhar daria. Mas eu acho que daria pra ele tá na primeira chamada. Talvez em quinto. É. Eu, sinceramente, acho que ele com 120 quilos não ia ter no top 5, não. Por causa do seguinte, o Brandão competiu essa última vez agora com aproximadamente 120 quilos. E o Ramon tem a estrutura mais leve que a do Brandão. Então ele vai parecer maior do que o Brandão. A gente já tá achando que o Brandão vai ficar em sexto. É. É uma boa observação. O Ramon com o mesmo peso, eu acho que ficaria numa posição melhor do que o Brandão. Olha o tamanho que tá o peitoral do... Ah, esse peito dele aí não faz sentido, não, Fih. Parece que... Parece que ele engravidou e o peito cresceu, né, Fih? Fala, pessoal. Vim fazer um desabafo aqui com vocês. Com tudo isso que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tenho ficado muito triste, chateado, sem cara de ficar postando nada sobre. Por eu não ter postado nada, muita gente me mandando direct, me cobrando que eu tenho que postar pics, sei lá, do governo da onde. Pics da onde, sei lá o quê. Do que que eu tenho que postar. Gente, cada um faz o que. Que é da maneira que acha melhor. O que eu tô fazendo é direcionando o que eu posso direto pras pessoas de lá, certo? Uma das coisas foi a proposta da mente de 10% do salário ser direcionado pra onde o André garantiu que vai chegar lá certo. E eu já, em vez de 10%, proporcionei o meu salário inteiro desse mês e do próximo mês pra ele fazer essa doação lá. E agora, aqui publicamente, trazendo isso desse vídeo, eu sei que o pessoal do meu antigo patrocínio vai topar. É propor que eu mande a pendência que eu tenho com eles pro meu amigo Eduardo Bodybuilder, que tá lá desde os primeiros dias ajudando todo mundo, e ele é de lá. E essa pendência são quatro parcelas de 25 mil reais, que eu sei que se eu mandar pra ele, ele melhor do que todo mundo, que só tá mandando mensagem pra mim, vai saber pra quem que ele tem que dividir esse dinheiro da melhor maneira. E eu tenho certeza que o pessoal do meu antigo patrocinador vai topar também, e esse dinheiro vai fazer a diferença pras pessoas certas de lá. Tamo junto!